Eu lutei, mas eu não aguento mais. É um trauma que eu vivo, que eu não quero que nenhuma mulher do mundo faça isso que eu estou passando. Poxa, é um sonho de toda mulher ter um filho. Você escolheu um nome, é divino. Eu pensei em tantos nomes, como Juca, Macaé. Rio Negro Solimões. Só que o nome foi mais lindo que eu achei. Infelizmente, devido a um comercial, esse nome acabou com a minha vida. Mãe, quero fazer cocô. Tá bom, vamos. Não, eu quero ir na casa do Pedrinho. Ah, não aguento mais. Não aguento mais pedir a gente fazer cocô na minha casa. Eu acho que o Pedro, o meu Pedrinho, ele já não mora mais aqui. Ele já casou. Ele já casou. Mas continua vindo os amigos dele ainda fazer cocô na minha casa. Continua vindo os amigos dele. Não aguento mais, Flavinho. O Flavinho não aguento mais que tem o cocô do tamanho do meu antebraço. Que fede feito uma doidada. Eu não aguento, mas já tentei arrancar a privada. Eu já tentei matar essas crianças. Já matei uma. Mas já tentei matar. Mas não consegui. Mas eu peço Que a todas as mães Não coloque seu filho de Pedro. Não coloque seus filhos. Mas não consegui. Tchau, tchau.